Shorts branco que não marca as imperfeições da pele. Isso porque ele tem muitas tecnologias na composição dos seus tecidos. Ele tem elastano na composição e é um jeans mais encorpado. Então, ele acaba não marcando as imperfeições. E detalhe para esse comprimento, que é um comprimento super confortável, acabamento fio a laser desfiadinho. E lembrando, gente, que ele tem todas as tecnologias que os nossos jeans possuem. Aqui na parte interna, ele tem o compressor abdominal, que é super discretinho e que reduz medidas na hora que você veste. Esse botãozinho daqui, ele serve também para dar um acabamento melhor no fechamento do zíper e do botão. E na parte de trás, ele tem toda a tecnologia do empina bumbum. Que são essas costuras, o posicionamento dos bolsos, enfim, aqueles shorts que tem tudo o que a gente precisa. E eu vou mostrar a elasticidade dessa peça para vocês. o tanto que esse jeans é elástico e confortável. Então, você vai estar usando um short jeans, mas sem deixar o seu conforto de lado.